Enquanto a festa não começava, este grupo de amigos decidiu improvisar com o mini trio. A criatividade também estava presente nas fantasias dos foliões que estavam eufóricos com a festa. Vem fazer o que aqui hoje? A gente veio curtir o carnaval! Você gosta das músicas antigas de carnaval? Gosto. E você gosta? Gosto. Vem fazer mais o que hoje aqui? Brincar também? Sim. Vocês vêm todo ano e é a primeira vez que estão vindo? Todo ano. É mesmo? Vocês também vêm todo ano? Primeira vez. E é a primeira vez que você vem curtir? Sim. Aí vem brincar, vem ouvir a música antiga? Isso mesmo. Essa lavagem é um tradicional, que a gente não tem o carnaval de Itabuna. Todo ano você participa? Todo ano eu participo com o maior orgulho. Todo ano eu estou aqui participando da lavagem do Beco do Fuxico. Traz toda a família? Toda a família. Eu, meu irmão, meu filho, minha sobrinha, minha cunhada, todo mundo está aqui participando. Todo ano. A primeira atração a se apresentar na lavagem do Beco do Fuxico este ano foi o Bloco 10 Casados. O grupo de amigos, que se reúne há mais de 10 anos, desfilou o som das marchinhas de carnaval. No Beco, uma multidão acompanhou o Bloco. Eu estou ocupando a obrigação porque somos fulhões e nós gostamos do carnaval. Não tem carnaval? Nós lavamos o Beco. Lavar com muita alegria. Muita alegria para eu dematar, porque nós só de trabalho vivemos homens. Vamos trabalhar e tomamos obrigar. A percussão dos Meninos do Encantarte foi a segunda atração. Este ano, o Bloco Afro fez uma homenagem à Mandela, com o tema Guerreiro da Paz. E a cada momento, a multidão se aglomerava para acompanhar os desfiles. A Rua Duque de Caxias e as Transversais, além da Avenida Cinquentenário, ficaram lutadas. Ainda desfilaram na lavagem os blocos Hora Extra, Mendigos de Gravata e Maria Rosa. Este ano, a festa não teve desfile de trios. O momento mais esperado da lavagem teve novidade. O banho com água do carro-pipa foi realizado somente por mulheres. Os foliões aproveitaram para se refrescar. A lavagem do Beco do Fuxico foi uma oportunidade para este ambulante faturar um pouco mais. A expectativa é, a expectativa é maravilhosa, gostosa, para a gente tentar ganhar um pouco melhor mais, que é para a gente substituir a nossa família para tentar comprar o leito da criança. Sem a presença de trios, alguns foliões tentaram utilizar som automotivo. A disputa gerou confusão e a apreensão de veículos pela polícia militar.